Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, sessão 12.1, exercício número 1. Vamos ao enunciado! Suponha que, a partir da origem, você tenha percorrido uma distância de 4 unidades ao longo do eixo X no sentido positivo. E, então, uma distância de 3 unidades para baixo. Quais as coordenadas de sua posição atual? Bom, para conseguir fazer a localização, vamos fazer a representação dos eixos coordenados. Então, eu vou colocar aqui o eixo Z, o eixo Y e o eixo X, montando aí um sistema destro-giro. Então, temos aqui o eixo X, o eixo Y positivo e o eixo Z positivo. Então, esses são os eixos coordenados. Agora, vamos ver aí a localização, qual é a posição que ele nos dá. Então, a partir da origem, a origem está aqui, a origem tem coordenadas 0 para o X, 0 para o Y e 0 para o Z. Então, agora vamos ver aí. Ele diz que percorre 4 unidades ao longo do eixo X no sentido positivo. Então, vamos vir aqui, vou marcar 4 unidades. Então, 1, 2, 3, 4. Cheguei nesse ponto aqui. Que seria que ponto? Seria 4 unidades para o X, nenhuma unidade para o Y, nenhuma unidade para a Z. Seria o ponto que eu andei. Depois disso, ele diz que eu andei uma distância de 3 unidades para baixo. Então, a partir desse ponto, eu venho aqui e vou marcar 1, 2, 3 unidades para baixo. Ou seja, ir para baixo representa aí a variação aqui no eixo Z. 1, 2, 3. Se o positivo está para cima, significa que aqui para baixo é o negativo, menos 3. Ou seja, estou em um nível aqui de menos 3 unidades em Z. Então, esse ponto aqui, que é onde eu cheguei, a posição atual, vai ser 4 para o X. Continua não tendo nada para o Y, a gente está aqui no plano formado por X e por Z. Então, 0 para o Y e menos 3 unidades aí para a coordenada Z. Então, a minha posição atual é 4, 0 e menos 3. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. E eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!